Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele nas fábio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena Nós estamos aqui, se precisar desabafar